Fala meu irmão, beleza? Bebida aqui é mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo pra entrar no servidor avançado, ganhar diamante, fazer essas paradas todas, beleza? E não dá mole, malandragem, porque todo dia tem sorteio aqui no canal. Não é sorteio, só depende de você. Eu escondo uma palavra secreta, malandro, dentro desse vídeo aqui. Você vai procurar em algum cantinho aí, em algum lugar vai ter uma palavra secreta. E aí você vai pegar essa palavra secreta, vai colocar aqui nos comentários do lado do seu ID. Vai colocar a palavra secreta e colocar seu ID, porque eu vou mandar diamante para você, beleza? Vou mandar diamante pra você, porque você vai ganhar essa bagaça. Só que antes de eu começar isso aqui, eu preciso da tua ajuda de pelo menos mil likes. Então bora, pequeno gafanhoto. Se você quer todo dia diamante sorteio aqui no canal, eu preciso de pelo menos mil likes. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, faz isso tudo porque me ajuda demais. Bora, meu irmão? Deixa o likezão pra ter todos os dias sorteio, beleza? E no vídeo de ontem, galera, eu vou descer tudo aqui pra vocês verem, olha só. Descendo tudo até o final, eu tenho aqui os primeiros comentários. E aí, vamos lá? Vamos lá? Vamos subindo aqui? Vamos subindo aqui? Vamos subindo aqui? E aí, ninguém disse aqui ainda a palavra secreta. A primeira pessoa que falou a palavra secreta está aqui, olha só. Foi o Lucas 10, meu irmão. Primeiro ele já tinha falado que a palavra secreta era banco, não sei porquê. Mas depois ele mandou aqui a palavra secreta é tropinha. Como vocês estão vendo aí na tela, no meu vídeo, a palavra secreta era tropinha. Então, parabéns, Lucas 10, você ganhou aí seus diamantes. Vou até mandar aqui pra ele, manda o ID porque ele não mandou o ID. Então, Lucas, me manda o ID, responde nesse comentário aqui. Você quer ganhar diamante também? Nesse vídeo aqui vai estar escondido algum código. É só você botar aqui qual é a palavra secreta mais o ID que no vídeo de amanhã eu vou te dar 150 diamantes, beleza? Primeira coisa, galera, nós temos aí o Free Fire avançado, servidor avançado. Você vem aqui, faz o login, tá ligado, com o seu Facebook, que provavelmente você já fez o cadastro. Você vai ganhar aí o bagulhete, tá ligado? Você já vai ganhar o código de ativação. Depois você vai vir aqui, clicar em baixar aplicativo. Se você estiver pelo celular, ele vai automático. Se estiver pelo emulador, alguma coisa assim, você vai baixar, ele vai ficar assim, tá ligado? É só você clicar e instalar. Demora mais ou menos aí um minutinho pra instalar. E assim que instalar, ele já vai aparecer aqui pra vocês, olha. E vai ficar aqui como Free Fire Advance, tá vendo? Clica nele aqui, vai abrir, vai aparecer aqui a aba de convidados, tá vendo? Você clica aqui na aba convidado, clicou bonitão e já vai poder toque para começar. Quando liberar o toque para começar, ele vai vir de bagulho de voluntário e tudo mais. Você só vai passando aí porque ela vai falando coisa pra você. Ah, beleza, eu sou intermediário. Aí aqui, ela quer o teu nome, então eu vou colocar aqui, ó. Drico Advance. Vamos lá, ó. Vamos ver se vai o nome. Vai. Beleza. E aí, a gente tem que colocar esse código de ativação, tá ligado? Você pega esse teu códigozinho aqui e coloca lá. Pronto, galera. Depois de colocar o código de ativação, você vai dar OK. Então, galera, vocês viram aí que é dessa forma que você vai conseguir entrar aí no servidor avançado, tá? E aí, lembrando que no servidor avançado você vai conseguir aí diamante. Sim, você consegue diamante reportando bug. Você consegue um monte de coisa, inclusive testar um monte de parada. Mas nós sabemos que a Garena ainda não resolveu, tá ligado? Ainda tá com problema aí. Desde cedo tá com problema essa parada aí, ó. Não tá entrando código de jeito nenhum, tá ligado? Logo, logo, ela vai corrigir. E assim que ela corrigir, eu vou trazer pra vocês. Mas é dessa forma que você vai conseguir entrar. Colocando o seu código aqui para ele entrar, beleza? Então, basicamente, é isso. E aqui no servidor avançado, você pode dar uma olhada aqui, ó. Que essa é a maneira da gente ganhar diamante na nossa conta profissional aí. Não profissional não, oficial. Você ganha 3 mil diamantes aí se reportar mais bugs, tá ligado? Um jogador, 2 mil diamantes aí. E 2 jogadores vão ganhar aí reportando bug também. E mil aí diamantes do que aí 3 jogadores aí vão ganhar esse bagulhete. E fora aí que todo mundo vai ganhar 100 diamantes reportando qualquer bug. Isso aqui, você vai reportando bug dentro da parada. Você bota aqui em reportar bug, tá vendo? Tu escolhe o que que é, ó. Display opção, na coleção. Aí você bota qual é o bug aí, printa a tela, grava vídeo, manda pra Garena. Mas pra isso, o servidor já tem que estar aberto, né? E até agora ele tá nesse probleminha aí. Mas sabemos também que no servidor avançado vai vir personagem novo. De acordo com o Free Fire Club aqui, vai vir um Leon, mano. Leon, novo personagem aí, vai tá chegando. Foi revelado hoje, quinta-feira aí. E esse novo personagem, dá uma olhada, o servidor avançado de setembro vai tá chegando com a habilidade aí de recuperar HP após vencer o inimigo na partida, tá vendo? Ao subir de nível, você vai recuperar até 30 de HP, entendeu? Então, o bagulho vai ser louco. Agora, o roubado, na minha opinião, vai ser a habilidade do outro personagem, que é o Rasen, mano. Dá uma olhada aqui. É uma habilidade parecida aí com a da Moco. Vai vir na nova atualização também, a versão OB30, tá ligado? Sabemos que vai cegar logo, logo depois do servidor avançado. Porque o servidor avançado é o servidor aí pra você corrigir os bugs, né? E aí, segundo aí a descrição do servidor avançado, a habilidade dele é capaz de localizar inimigos nas partidas dentro do Free Fire. De forma similar ao que ocorre aí com a Moco, né? A habilidade dele se chama Névoa de Memória. E aí, o personagem Rasen ativa, será ativa somente após o inimigo ser eliminado da partida. Então, exemplo, você eliminou um inimigo. E aí, ele vai revelar a posição dos outros inimigos da equipe. Isso aqui é bastante roubado, meu irmão. E aí, como é que funciona? No nível 6, vai revelar até 50 metros aí, num raio de 50 metros. Onde estão os inimigos, mano? Isso aqui é bem roubadinho. Ainda não sabemos aí quanto tempo também vai revelar, né? Se é revelar, tipo, 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. Não sabemos ainda. O Rasen vai estar chegando. Eu sei que eu achei ele bem roubado. Diz aqui nos comentários, você acha também que o Rasen é meio roubado? Eu achei bem roubado, tá ligado? E aí, provavelmente, esses personagens aí vão vir aí futuramente numa recarga. Ou prêmio aí de alguma forma, tá ligado? Mas se vier na recarga e você precisar de diamante. A primeira maneira é você procurar aí, como eu falei, tá rolando aí a brincadeira em todos os vídeos. Onde você descobre aí onde tá a palavra secreta. E você já, quando encontrar, já coloca a palavra secreta aqui. E coloca o seu ID do lado com diamante, pra pegar diamante, tá ligado? E a segunda forma é no Kawai, meu irmão. Eu tô com 355 reais. Lembrando que quando eu tiver 500, eu vou fazer outro sorteio aqui. Mas você pode ganhar aí no Kawai também, fazendo o download do primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Ou usando o meu código, que é o 397-560-571. Usa o meu código, faz aí o bagulho, o download do bagulete aí, que tu vai conseguir, meu irmão. E aí, muito obrigado aí ao Mito Brau, recompensa aí de amigos assistir vídeo. Continua assistindo aí. O Wagner Soares vinculou meu código, continua assistindo 3, 6, 10 dias aí. E o Paulo Vitor, muito obrigado. Todo mundo aí, galera, vamos assistindo o vídeo. Faz o download do meu link, porque eu ganho, você ganha também. E você fazendo o download do meu link, tu ganha uma merrequinha também, que tu consegue fazer a recarga. E se por acaso você falar, Adriano, eu tenho dinheiro dentro do Kawai, mas não consigo sacar. Cara, recarga de celular aqui, ó. Dá pra fazer, você joga pro celular e depois do celular você joga pro Free Fire. Dá pra fazer, não sabe como? Clica aqui em cima na direita, ó. Nesse vídeo eu já expliquei e você vai conseguir fazer tranquilamente, beleza? E eu queria mostrar também que hoje aí no servidor normal já chegou, já chegou aí, né? Compre itens aí, ganha 85% de desconto. Aquilo que eu falo pra vocês, ó. Olha a promoção, eles sempre estão trazendo pra gente. Eu vou rodar aqui, vou ver quanto que vai vir aí. 85, tá bom, mano? Tá bom. Diz aqui nos comentários. Quantos por cento vocês conseguiram aí, ó. E aí eu posso comprar qualquer coisa dessa. Olha a minha skinzinha aqui. Ai, meu Deus, eu já tenho ela. E aí você depois pode ir trocando, pegando token aqui todos os dias e vai trocando aqui na loja de tokens. Tá vendo aqui, ó? Coletar aí, ó. Vou trocar sempre por esse bagulete aqui, meu irmão. Porque eu preciso aqui da cobra, né? Então tô nem aí. Todo dia eu vou tá trocando aqui do bagulete. Então basicamente é isso, galera. Pacote musical aí. Não pegue agora que vai cair o desconto. Isso aqui tudo depois você pega com desconto, né? E lembrando que sempre que eu tiver atualizações aqui, sempre que eu tiver coisas, eu vou trazer pra vocês, galera. Galera, ainda não aí atualizou as coisas da Moco. Daqui a pouco vai tá liberando dia 10. Eu já falei isso em vídeos anteriores, não viu ainda? Clica aí em cima na direita e clica. Galera, vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem vídeo novo todos os dias. Me dá essa moral aí, galera. Porque todo dia eu tô fazendo sorteio aqui pra vocês. Sorteio não. Só depende de você. É só você mandar aqui a palavra secreta com seu ID nos comentários, beleza? Então até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau!